A psicóloga Renata de Azevedo disse que o pequeno Léo precisa ver fotos e vídeos da mãe Marília Mendonça, e explicou como a família da cantora pode ajudar o filho, que perdeu a mãe muito cedo a manter viva a conexão entre os dois. É importante que não finjam que isso não aconteceu. Contar histórias da mãe para ele e mostrar fotos, vídeos deles juntos. Isso tudo é importante, comentou a especialista. Ela disse que o Léo precisa assimilar o que aconteceu, e que toda a família precisa ter paciência para que conforme Léo for crescendo, tratem do assunto com mais clareza, por mais que seja difícil. Finalizou Renata. Ruth Moreira e Murilo Ruf já mostraram alguns vídeos e fotos do Leozinho se divertindo assistindo a mãe cantando por exemplo. A inocência dele chega até emocionar a gente.